Paulo é dono desse supermercado, emprega quatro funcionários, além de pessoas da família que trabalham com ele. Já recebeu muitos currículos ao longo dos anos, mas nenhum tão especial como esse aqui, que ele guarda com carinho. Eu fico até emocionado quando eu falo, porque ela é uma gracinha, ela é encantada, ela sempre gosta de mexer com o que ela falou no currículo, ela é maquininha e tal, ela é alegre demais, ela é espontânea. A letra caprichada é da Isabelle, uma menininha de 12 anos que mora quase em frente ao supermercado. Na folha de papel, ela destaca ser uma menina responsável, fala da vantagem de morar perto e por isso não vai se atrasar no trabalho. Também é honesta e pontual, sabe varrer, passar pano, é confiável, carismática, legal e ainda por cima sabe usar a maquininha de cartão e dar trocos, só vantagens. Paulo fica emocionado ao mostrar o currículo e lembrar do momento em que a menina o entregou toda esperançosa. Entregou para o senhor e ficou esperando ver a resposta? Ficou e depois já veio outras vezes, se eu poderia arrumar para ela o serviço, mas você é menor, eu não posso, nem sua mãe atualizando, eu não posso, por causa de documentação. E nós viemos aqui conhecer a Isabelle, a Isabelle que mora bem pertinho do supermercado, é só atravessar a rua ali no quarteirão da frente. Isabelle, me conta direitinho essa história, como é que surgiu essa ideia de fazer um currículo e trazer aqui no supermercado? É porque eu queria ajudar a minha mãe a comprar arroz, feijão e também comprar uns dois para mim, sem gastar muito dinheiro dela. Então eu resolvi fazer um currículo aqui, eu peguei e assim, eu já pensei em fazer um currículo. Eu pesquisei no TikTok, só que era muito formal, então eu quis fazer do meu jeitinho, do jeito que eu achei interessante e que eu gostei e eu amei muito. Agora é só esperar mais um pouquinho, né Isabelle? Pois é, esperar mais um pouquinho para eu poder trabalhar e receber o meu dinheiro. Agora vamos fazer uma coisa? Vou pedir aqui para o meu colega, ó, a gente vai ali, seu Paulo está ali atrás. Vamos pedir só por alguns momentos você sentar ali no caixa com ele, como se você fosse uma funcionária dele? Vamos ver como é que vai ser? Vamos! Então bora lá! A Isabelle ainda tem muito o que aproveitar na infância. Estudar, brincar, cada etapa deve ser vivida sem pressa e com certeza logo, logo vai chegar o momento em que ela vai deixar de ser criança e poder trabalhar. Mas enquanto isso não acontece, ela teve a chance de vivenciar um pouquinho da experiência no caixa do supermercado do Paulo. E vejam só o brilho nos olhos e a alegria dessa menininha. Passou mercadorias pelo leitor de códigos de barra, emitiu cupom fiscal e até mostrou que sabe mesmo cobrar o valor da compra com a maquininha de cartão. Como é que foi aí, Isabelle? O que você aprendeu a mexer aí agora? Ah, eu aprendi a colocar as coisas aqui, a fechar, a passar também os códigos, essas coisas. Aí o cartãozinho, a maquininha eu só passei e aqui, ó, vou mostrar. Imprimir e aqui o valor. Além disso, com o gesto e o pedido de emprego, ela mostrou o quanto é determinada. E certamente, o futuro reserva grandes oportunidades para você, Isabelle. Tudo no seu tempo.